O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Dur na tchaná, tu me disse duro 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 Anji, anji, dê-dô mic pe light up I ból na baut kujh to kholi pole And I swear to God, this ain't that liquor top Mujhe ní karna flight, pari e bandi Yes, gun guna hi derti mere gaane Sunke mano, ratke baiti mere words Sare bandi boy cut, rappers pe line Ladko ki par gati gaane, sirf mere waale Bai, sach me bólou, toh ye bandi set Na ye bhuke maal, or na ye katti debt Mera dil bhi dhekhe, puchhe koon hai bai Fee kisi, tu hi tu, ar tu hi Ambeer isi rehtaa tha, baiqa Par tere dee deevano se dertaa tha, thoda sa thoda Toh mai bhi ap tere dee deevano sa rehtaa houn Baiqa, teree kanche se yaanko me 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 rehtaa houn Baiqa, mera dil, teree kanche se yaanko me rehtaa houn Baiqaa, teree kanche se yaanko me reht baal ki haunji Par in oçulouka, mera baih chuka katil In oçulouki hai, kudise se janon ni, haunji Tutu jaanti hai, kuyo? Naira dhira jaanita nchi, janna houn Chaata, lekin, pooch na hii, pata, shit Jaanita nih, qo? Ya, paead tha, ya moha? I'm confused Jo line, ajkar raim, rahat ka dhina É uma das graças que eu estou fazendo antes de ver E você não vai ter certeza que você não pode ter feito antes de ver E você não vai ter certeza que você estava fazendo antes de ver Mas você lembra, seu amor, tudo bem, eu te deixo E deixo, você me deixe de segurar E você se despegue, eu pegue a minha vida Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não vamos longe, você não consegue mais longe Ah, 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 ah Doer na ja'na tu mujhse doer Doer na ja'na Doer na ja'na tu mujhse doer Ah, 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 ah Doer na ja'na tu mujhse doer No, não come no time Como você se vê No, não come no time No, não come no time No, no Hello, hello, maic, check, 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 check My eyes are starting to do it Check, I'm starting to do it Stress cover you, baby Impress, dress well Have sex, but I try to make it out Have fun, make children Tryna fuck it, I can't understand No one is here without me No one is lost in my eyes There is no shame in my eyes I've never seen a shadow 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 Speak, why did you get into the face? Why did you speak? Say go Why did you believe? Why did Why did you say? Why is your head Mãhrãni, vocêujunda e péus Mãhrátinha já está Mãhrani, vocêujunda e meia Mãhrãni, vocêujunda e meia Marani Janathu Marani Janathu Baul ya be, e udhera bichane mi pahadal begyon Baul ya be, e udhera bichane mi pahadal begyon Anna Janathu Anna Janathu Anna Janathu Anna Janathu Anna Janathu Anna Janathu Obrigado.